A Guarda Civil de Piracicaba conseguiu aí, né, deter dois indivíduos por roubo próximo à Faculdade Anhanguera. Pode soltar. Após várias ligações à central da Guarda Civil aqui de Piracicaba, a viatura 20 foi até o local próximo à Faculdade Anhanguera. No telefonema de pessoas ali próximas à Anhanguera dizia que tinha um indivíduo no meio da via pedindo socorro. E rapidamente a viatura 20 foi até o local. Chegando no local, de fato uma vítima aí de roubo. Andrade, como é que foi essa ocorrência? Boa noite, Neto. A gente recebeu a informação da central da Guarda Civil que tinha um adolescente próximo à Faculdade Anhanguera pedindo socorro em via pública. E o pessoal passava de carro, de moto, ligava para a guarda, né. E a gente chegou no local em contato com o mesmo, o mesmo estava muito abatido, nervoso. A gente falou o que tinha acontecido, falou que estava em deslocamento na rua de João Tedesco, onde aproximou dois rapazes de bicicleta. Um deles simulando que estava armado, onde ele viu uma arma preta, só que ele não sabia se era de verdade ou mentira. Daí abordou o mesmo. Um deles pegou a bolsa do mesmo e o outro deu uns tapão na orelha. Chegou a bater na vítima? Moleque. O moleque estava meio nervoso com as lesões pelo corpo e levou celular, dinheiro, carteira, a bolsa dele. Prática que estava sendo comum ali na região, né. Ali a área já estava meio anjada. E se invadiram. Diante dos fases a gente colocou a vítima na viatura e fizemos um patrulhamento pelo local, abediações. Quando a gente teve êxito de localizar os dois indivíduos, um deles com a mochila jogou ao solo e tentou correr, foi abordado. E o outro na abordagem, na cintura, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Quer dizer, um simulacro aí que não é uma arma, mas na hora de estar apavorado, na hora da abordagem, a pessoa vítima vai ficar apavorada, é uma arma de verdade. Ele está debaixo da cintura, a pessoa não sabe se é de verdade ou não, intimida bem. E diante dos fases foram detidos os dois indivíduos, conduzidos ao plantão policial, onde um maior ficou recolhido, os dois ficaram recolhidos. Um foi recolhido para o CDP e o outro para a Fundação Casa. Quem que participou da ocorrência? GC Andrade e GC Aparecido, da Viatura 20. A equipe da Viatura 20, né. Agora, o importante é que o cidadão, né, Piracicabano, ligou o 153 justamente avistando o desespero da vítima na rua. Então, a população vê alguma coisa normal, liga no 153. A gente está à disposição 24 horas. Parabéns à Guarda Civil aqui de Piracicabano.